Na valente terra nordestina Enquanto os velhos, o pai de Saturnino e o pai de Lampião se entendiam, acalmavam o negócio. Mas em 1917, morreu o velho José Alves de Barros e Zé Saturnino, herdeiro, tomou as regras da questão e aí complicou realmente muito. Passaram a acontecer tiroteios, perseguições e nesse vai e vem, ele conseguiu fazer com que a família de Lampião mudasse de estado, mudasse de Pernambuco para Alagoas. Eles tinham sido convidados pelo Antônio Matilde. Antônio Matilde era casado com uma parenta da mãe de Lampião. Quando houve esse casamento, aproximou muito mais Antônio Matilde da família dos Ferreira. Ele foi preso. Zé Saturnino colocou cela no Antônio Matilde. Montou, humilhou, prenderam. Ele ficou uma semana preso em Vila Bela, que é a Serra Talhada. Quando ele saiu, ele saiu derrotado. Dizem que tirou o chapéu e falou, adeus Vila Bela, não volto mais aqui. E se retirou. Foi procurar um casal que tinha criado ele, que era da família Pereira. E esse pessoal, inclusive, antes dele se retirar, ele ficou uns tempos ali e depois foi para Alagoas, para a companhia do coronel Ulisses Luna, que era um coronel muito famoso, que deu muita cobertura para cangaceiros. Mas antes dele fazer essa viagem, ele procurou na Fazenda Bela Vista, Neco Valões e a esposa dele para se despedir e contou o porquê que ele ia embora, que tinha sido humilhado e que ia para Alagoas. E convidou os ferreiras para se deslocarem, para se mudarem para esse estado também. E quando aconteceram esses episódios com Virgulino, com a família dele, o velho resolveu mudar para Alagoas, para evitar, porque aquilo vinha não crescendo, ele percebeu que logo ia ter morte, tudo isso ele quis evitar. Só que o velho, as informações são dos amigos, o pessoal de Nazaré foi quem? Eu tenho gravado o pessoal de Nazaré contando o que eu vou dizer. O velho Zé Ferreira era uma pessoa docente, o pai de Lampião, e que evitava de todas as formas o confronto. Ele tirava as armas dos filhos na porta da frente e a mulher dele, Dona Maria, entregava as armas na porta da cozinha. Então ela empurrou inconscientemente os filhos para esse confronto. A afirmação dela é que ela não tinha filho para ficar no caritó. Bom, essas colocações foram confirmadas pelas pessoas, até pelo João Ferreira, quer dizer. Uma que é defendida até por Loitigar de Barros no livro Lampião vs Nazarenos, A Última Gesta do Sertão. Em que ela diz que Lampião já participava de assalto, furto e cometeu algumas arbitrariedades mesmo antes de se tornar cangaceiro. Quer dizer que havia um histórico de violência na vida dele. Vocês acham que isso pode ser verdade? Não pode ser. Porque nós temos que colocar, tinha dois tipos de cangaceiros. Era o cangaceiro volante, como foi Lampião no fim da vida, e o cangaceiro manso. No início, Lampião foi um cangaceiro manso. Quem era o cangaceiro manso? O cangaceiro manso era um sujeito que todo mundo sabia onde ele morava. Para fazer um trabalho de trabuco, procurava. Não estou taxando Lampião de pistoleiro. Pistoleiro é outra graduação. Agora, no início, ele tinha lutas contra Zé Saturnino. Matou o gado de Zé Saturnino na fazenda Lagoa do Laje. Inclusive, Zé Saturnino era sobrinho, não sei se vocês sabem, era sobrinho de um grande cangaceiro. Respeitadíssimo na época do cangaço. Zé Saturnino foi lá, pediu ajuda a ele e veio junto com alguns cabras dele para enfrentar o pessoal do Lampião. Tiveram tiroteios, eles mataram Gino, que era sobrinho de Antônio Matilde, que estava junto com Virgulino. Um negro famoso tinha uma pontaria muito boa. Esse negro pediu para dar o primeiro tiro, que ele queria acertar Virgulino. E na hora de atirar, Lampião ouviu estalo, pulou no chão e falou Aprenda a atirar, nego filho da puta! E aí ele errou. Só que Lampião, isto eu estou contando, aconteceu no ano de 1919, ou melhor, fim de 1918. Segundo semestre, de 18 para 19. E esse negro, Lampião, pegou ele no ano de 1925. Ele estava com mais quatro companheiros, cercou a casa que ele estava. Antes de cercar, os moradores falaram Olha, vai embora que Lampião vem aí. E ele falou Eu lá tenho medo daquele moleque. Ficou e aguentou o fogo até onde pôde. Lampião foi muito esperto. Pegou uma cerca, jogou em volta da casa, botou fogo, o pessoal teve que fugir. Dos cinco que estavam lá, só tinha sobrado ele. Ele saltou dentro do rio Pajéu e morreu afogado. Depois tiraram o cadáver. Lampião tinha qualidades de liderança, de estrategista, que o caracterizaram posteriormente. Sr. Pereira falou para mim Olha, quando ele chegou na minha presença, ele veio comandando os irmãos e ele era o mais novo. Eu recebi ele como igual. Isso o Sr. Pereira falando. E é muito interessante porque até o próprio irmão de Lampião Falou que nos primeiros entreveiros quem tomava a frente era Antônio, que era o primogênito. Que é uma coisa normal. O primogênito tem prioridade sempre. Mas o Virgulino falava. Olha, isso aí não vai dar certo. Não, mas vai ser assim. Fazia, não dava certo. Aí de novo. Olha, vamos fazer assim. Não vai dar certo. Quando fez várias vezes e não dava certo mesmo, aí o irmão falou. Olha, então você toma a frente aí que você sabe mais. Mas foi o que aconteceu. E o Sr. Pereira disse que quando ele veio lá para o bando, ele é quem comandava os irmãos. Só um adendo. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas além desses irmãos de Lampião, tinha um outro irmão de criação que acompanhava também. Era o Antônio Rosa Ventura. Antônio Rosa Ventura foi um elemento que nas lutas do cangaço foi um braço direito de Lampião. Nas retaguardas, diz que ele e Antônio Ferreira eram especialistas na retaguarda dos combates. E esse rapaz foi morto por um irmão de Lampião. Nenhum livro quase fala isso na Fazenda Constantino em Pernambuco. Era quem fazia esse tipo de trabalho. Depois ele se tornou, formou um grupo, fez assaltos e acabou morrendo. Eu acho que o grupo, pelo que me parece, o grupo todo unido era muito mais fácil de ser encontrado. Porque você dividido em grupos menores, era mais fácil do sujeito se esconder. E além do que, alguns elementos tinham a pretensão de ter seu próprio grupo. Sabino tinha isso, Curiço teve isso, Zé Sérgio teve isso. Quer dizer, o sujeito já logo de cara, o próprio Virgulino, o Virgínio Fortunato, cunhado de Lampião. Quando entrou, também teve um grupo com 18 homens. Então isso daí chama muita atenção. Tinha muita gente querendo entrar no grupo. Nunca faltou mão de obra para ele. Mão de obra como cabra. Quantas pessoas não disse? Ah, eu quis entrar e Lampião não deixou. Muitos foram rejeitados. Bom, quando aconteceu essa viagem, essa mudança que eles fizeram, eu já fui lá no lugar onde eles moravam e fui no lugar onde aconteceu a morte do pai e da mãe também. Aconteceu um fato curioso. João Ferreira, esse que foi meu hóspede, foi o causador involuntário dos episódios em que vou narrar. Naqueles dias, eles tinham recebido uma visita de uma irmã, que era recém-casada com Luiz Marinho, cujo filho está morando em Curitiba atualmente, se estiver vivo. Eles estavam lá na casa do sogro e eles tinham uma menina chamada Alice, que teve problema auditivo e ficava chorando por dor de ouvido. Eles tentaram aqueles remédios caseiros, não conseguiram resolver o problema. E pediram para João ir até Água Branca, que é em Alagoas, o episódio aconteceu em Alagoas, buscar um remédio na botica, na farmácia. Já foi para comprar o remédio e Amarillo Villabatista, o delegado, prendeu João. Qual a acusação? Esse é o irmão dos bandidos. Ele veio buscar a munição para os irmãos. Ele explicou que era por causa da menina. Entrou por um ouvido do delegado e saiu por outro. E aí ficou preso. Não voltou para casa. Alguém da cidade, que já conhecia a família, correu até onde eles moravam, lá na casa, e deu alerta de que João estava preso. Aí Virgulina e os irmãos ameaçaram de ir até a cidade. Falaram para a pessoa, olha, fala lá para o delegado soltar o nosso irmão, senão nós vamos lá retirá-lo à bala. O sujeito voltou lá para a cidade, falou com Amarillo, estabeleceu o horário, até as cinco horas. Não aconteceu nada. Não soltou o sujeito e foi de novo lá. Aquela noite, João ficou preso. Ficou acorrentado. Não era amarrado, era acorrentado em cima de uma mesa e com uma gargalheira que os escravos usavam. Provavelmente uma corrente de escravos que prendeu João e ele deitado em cima de uma mesa. Ele diz que à noite, isso ele contando para mim, ele dizia, uma noite terrível, porque não sabia o que podia acontecer. A ameaça do delegado, na hora que seus irmãos chegarem, você é o primeiro a morrer. A ameaça era essa. Aí raiou o dia. Voltou a pessoa lá no sítio, onde eles moravam, ficou aqui, leva e traz. Chegou até no ponto em que o pessoal falou, nós vamos buscar o João. E foram. Só que tem um riacho lá. Eu vi o riacho, inclusive. O Amarillo antecipou-se com uma tropa de cachimbos e fez uma emboscada. Quando os rapazes se aproximaram do riacho, o Amarillo mandou bala e teve a resposta de Virgulina e dos outros. O que aconteceu? O pessoal correu. Dizem, eu não posso afirmar nada, é que eu ouvi falar lá. Pode ser exagero. Dizem que quando se aproximaram da cidade, o Amarillo mandou alguém, um dos que estavam com ele, buscar uma calça em casa, porque ele tinha se sujado nas calças. Quer dizer, é o que consta. Aí ficou decidido o que o Amarillo fez. Ele retirou o João Ferreira de onde estava e levou para um outro prédio, que eu acho que hoje é o da prefeitura. Eu estive lá e conversei que era um prédio que poderia oferecer maior resistência, maior garantia, prédio melhor. Aí aquele negócio vai, não vai, solta, não solta. O fato é que o Amarillo acabou soltando o João. O João pegou o cavalo que tinha ficado lá do quintal de alguém e voltou para casa. Quando ele chegou perto de casa, ele ouviu a cancela bater. Ele dizendo a mim, ele falou, aí eu falei, são os meninos que vão me buscar. E de fato era Virgulina e Luiz Marim que iam lá pegar o preso. Aí o velho pegou e falou, nós não vamos passar amanhã aqui. Só um parêntese, nessas viagens, eles foram perdendo tudo que tinham. Só permaneceu de propriedade dele os animais que eles faziam o transporte como a Mocreve e viajaram. Pararam na casa de Luiz Fragoso e foi lá nesse Luiz Fragoso. Existiam três casas. Uma casa do dono, Luiz Fragoso. Na outra casa, um filho dele que também se chamava Luiz Fragoso Filho. E uma terceira casa que estava sem morador. Quando eles chegaram lá, o pai de Lampião pediu o rancho. O velho falou, olha, pode ficar aqui. E eles ficaram. E o velho tomou o caminho da Mata Grande para abastecer, comprar comida, porque naquela correria toda não tinha mais nada. Os filhos, Lampião e os outros, não acompanharam a família. Isso é muito importante. Para onde eles foram? Eles foram para Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz da Baixa Verde é próximo a Triunfo. É um local onde eles possuíam uma propriedade que era cuidada por um irmão do pai de Lampião. Quando ele começou a caminhada para ir buscar comida, o pessoal ficou ali. A mulher dele diz que é a Cocoroso conversando com a filha de um Fragoso. Daí a pouco ela falou, João, acorde, que a mãe está morrendo. Foi um ataque fulminante. Embora ela já tivesse tido alguns. Uma situação desgraçada dessa. Os filhos sempre podendo ser mortos de uma hora para a outra deve ter causado uma pressão muito grande. Isso daí só um médico é quem poderia fazer um análise melhor. Daí a mulher morreu. Correram chamar o velho que estava a um quilômetro de distância. Não mais do que isso. Ele retornou e mandaram alguém avisar os filhos. Os filhos vieram. Fizeram enterro. Enterraram em Santa Cruz do Deserto. Eu estive lá. Não tenho cemitério. Onde era o cemitério, hoje é uma agência do Correio. Bom, devem estar enterrados os restos mortais. Os ossos devem estar nesse local. Os filhos fizeram esse enterro e saíram novamente. Aí ficou João, o velho, Livino, o pequeno Ezequiel e as irmãs. Dona mocinha também pequena. Anália menor ainda e ficaram ali para ver o que seria decidido. Quando decidiram ir embora. Isso aconteceu no dia 20 de maio do ano de 1920. Dezoito dias depois, o João e o pai dormiram no mato porque havia o receio que a polícia pudesse chegar. E foi o que aconteceu. Dezoito dias depois, é oito ou nove do mês seguinte, no dia nove de junho. Quando dormiam no mato, o velho levantou-se, passou na casa do fragoso. A filha dele pediu, olha, o senhor faz favor, tira o leite da vaca e o senhor toma café aqui. Inclusive, ele pegou umas espigas de milho para dar para os animais. João ficou lá no mato. Foi a sorte dele. Se ele vai junto com o pai, ele teria morrido também. De repente, ele escutou os tiros. Ele ficou quieto lá e só se retirou do local onde estava quando o tiroteio passou. A polícia não foi atrás de Lampião e nem dos irmãos. Ele foi lá atrás do filho de Luiz Fragoso, que era criminoso. Sobrou para o pai de Lampião, que acabou morrendo. A morte até é um tanto quanto duvidosa. A morte dele. Uns dizem que foi tiro. Agora, a dona mocinha, filha, que era pequena, ela disse que o pessoal lá dizia que o pai dela foi levado para um quarto e apunhalado pelo Amaril Batista, o delegado, e pelo sargento que tomava conta do destacamento de Pariconha. que tinha sido humilhado por eles. Os dois aqui devem ter feito o serviço. E ela diz que o povo dizia que no local onde ele foi esfaqueado ficou muito sangue e que se passou, não sei se um ano, ela dizia a data lá, não sei, meses, meses e meses sem que o sangue fosse limpo. O sangue permaneceu. Pode ser até uma fantasia, não sei, mas é o que consta. vai uma pessoa avisar os rapazes da morte do pai. Quando eles voltam, já tinha ocorrido o enterro. Lampião chegou e falou para os irmãos, quem quiser me acompanhar, me acompanhe, porque as meninas vão ficar. João vai ficar para cuidar das meninas. Quando ele dizia as meninas, evidentemente que estava também Ezequiel, que era o pequeno, porque de hoje em diante eu vou matar até morrer. E cumpriu a palavra. O que é o que é o que é o que é a vida? Amém, amém, oi, 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 oi.